Estou vendo aqui no meu WhatsApp que a vendedora da loja falou assim, ó, vem cá buscar seu carro que ele pode se retirar. Eu comprei um carro, chegou, justo agora. Ô, que beleza. Não, pode ir lá, estou brincando. Não, não, mas imagina o meu problema por causa de carro. Eu tenho um certo discurso. Ufa, ainda bem. Eu comprei porque o meu carro estava em petição de miséria. Eu tive que comprar outro para parar de passar vergonha na rua. Bom, Bid está aqui. Ela rompeu já um topo. Está vendo aqui, ó. Na verdade, isso aqui é um rompimento falso. Vamos tentar aproximar aqui. Quando eu tenho um topo já testado e eu tenho dois candles mais ou menos do mesmo tamanho, eu costumo desconsiderar porque isso aqui é falso rompimento. Ele fez força para ir e voltou com a mesma força que foi. E aí perdeu esse fundo. Então, isso aqui, eu desprezo esse cabelinho aqui para cima. Eu marco isso aqui como topo. Aqui também teve outro, está vendo? Bom, o fato é que ela está perdendo isso aqui e está em desabalada cadeira para descer. Para onde que ela deverá vir? Eu acredito que ela vem... Olha aqui, está vendo aqui? Ela biliscou aqui, biliscou aqui, biliscou aqui, biliscou aqui e muito provavelmente, muito provavelmente, ela deve vir para cá. Deixa eu até fazer uma projeçãozinha de Fibonacci do último movimento. Se você olhar aqui, na verdade, eu vou pegar este movimento aqui. A primeira, lembra que Fibonacci tem três barrinhas, né? Do início ao fim do movimento. Voltando de baixo para cima, a primeira barrinha, você vê que projetando aqui, o alvo viria exatamente aqui. R$17,00, que é um número redondo. Números redondos também são magnetos para preços. Então, BID, eu acho que cai mais. Se você está comprado em BID, você chorará um pouco, porque ela vai cair mais. Se você gosta de BID e acredita no case, não é hora de comprar agora. Espera ela cair um pouco mais. Se você está dentro, não entra agora. Não é momento. Tchau, tchau.